Eu sou o Milton Leite e ao meu lado está um cara que ataca em várias frentes com a sua grande sabedoria, Mauro Betting. Pois é, grande sabedoria é modesta sabedoria, humildade é minha maior virtude, não existe ninguém mais modesto do que eu. Agora falando sério, Milton, eu não sou de atacar não, eu sou de defender, eu sou um péssimo goleiro e um esforçado comentarista. Vamos para o jogo. A bola era para ele. Cruzou de qualquer jeito, errou feio. Está certo, está certo pelo chão, dificulta a defesa. Um grande drible, ele vai para cima. Foi fazendo uma fila, seria um gol de placa, mas ele acabou errando. Uma chance já foi perdida, o caminho é por aí. Jogou para frente. Xiu, será que vai chegar nele? Gostei, gostei desse passe. Colocou a bola na frente. Um passe rasteirinho, beleza. Fez o passe por entre os zagueiros. A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. Tem que mandar a bola lá na frente. Aí não. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Bola para o meio da área. Eles mandaram a bola para a área, mas não tinha ninguém para aproveitar. Jogou a bola lá pela ponta. Jogaram a bola ali, na direção da área do adversário. Opa, que belo lançamento. Tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Que bolaça! O time tem dificuldades para tocar a bola. Parece bem desorganizado. Foi bem no lance, fez o corte. Desfachou lá para frente. Um passe rasteirinho, beleza. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Mandou de longe para a área. Final do primeiro tempo. Uma ótima atuação coletiva e tática do time, que não deu a menor chance para o adversário. Ninguém conseguiu marcar até aqui. Já rolou a bola para a segunda etapa. Meteu o bico lá para frente. Foi dali mesmo, lá para dentro da área perigosa. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Está certo, está certo pelo chão, dificulta a defesa. Conseguiu a roubada de bola, mas finalizou mal. De cabeça! Gol! Que espetáculo o começo deste segundo tempo Um escanteio na medida, ele meteu a cabeça com categoria Goli aberto, técnica, força, um belo gol de cabeça Caminho aberto, 1 a 0 Parece que os caras ficaram no vestiário, não voltaram para o segundo tempo e já tomaram o gol Olha só que grande arrancada Errou ali na saída de bola, acabaram dando sorte Marcar a saída de bola é fundamental para o sucesso de um time Que beleza, hein? Prefiro jogar para trás Meteu o pico nela o goleiro Jogaram a bola ali na direção da área do adversário Tem de ter cuidado com a velocidade do ataque dos caras Então é por isso, Mauro, que eles estão marcando mais a distância? É por aí sim, Milton, eles estão dando espaço para o cara tentar ganhar em velocidade Uma estratégia, nem sempre dá certo Você não deixa muitas vezes o seu goleiro exposto Jogaram a bola ali na direção da área do adversário Jogaram a bola ali na direção da área do adversário Eles estão tomando conta da defesa e no ataque Sensacional o passe, vem coisa boa por aí As pontas parecem ser a grande jogada até aqui Nem sempre é o melhor caminho, às vezes é só mais longo e continua difícil Mas do jeito que está o jogo hoje, as duas linhas muito próximas, muito compactadas, sem espaço entre elas O jeito é mesmo abrir o jogo para ver se acontece alguma coisa Um lançamento cumprido do lado do campo Isso aí, joga na direita que pode ficar legal Opa, quem vai pegar essa bola aí? Que grande bola metida ali pela ponta Jogaram a bola ali na direção da área do adversário Vai para a área, lá vem a bola Lá vai ela pela lateral A Inter de Milão já fez as três alterações que tinha direito O cara estava pregado em campo, não tinha mais como continuar se arrastando Por boa mexida, mais por uma questão física do que provavelmente técnica ou tática Opa, apareceu um chutão, mas saiu um lançamento O juiz olhou para o relógio e encerra a partida Foi só de 1x0, mas 1x0 são três pontos Não fez um bom primeiro tempo, mas se superou no final e mereceu vencer por 1x0 Antes de encerrar, queria agradecer ao meu amigo Mauro Betting Pela sua análise sempre perfeita durante esta noite Muito bom Transcrição e Legendas Pedro Negri